As vezes tô me lembrando Parafai, feijão e chino Uma quarta de farinha E a melhor coisa do mundo é O baile da mariquinha Chegava o fim de semana Sextou o sábado Sábado de manhãzinha Dava, 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 dava Aquele rebuli só tinha Bixirico de vizinha E as velhas batiam guiço Com as moças da na cozinha Vai, 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 vai do boiado Vai botar um vestido louco, jura a seja Presente da tua madrinha Todo mundo se aprumava e perfumava Pro baile da mariquinha Melhor que o baile da mariquinha, Kiko Só café com pão Com banha Dos dois lados Pra ficar bem robuzadinho Bem engraçadinho E os convidados do baile Que baile cheio O baile da mariquinha Os apéis de acabado Os apéis de acabado Outros de carreta vinha Outros de carreta vinha Começava a dançar Só, só, gente grande Não, gente grande e pequenininha Os pequenos também Ferravam na meia canha Eles dançam Com trovas viradainhas E muito casamento Deu, deu No baile da mariquinha E a segurança do baile Era de primeira linha Tinha, 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 tinha Tinha o zapa no comando Ah, na copa o beijo que ria E se estourasse a peleia O tio zapa que atendia Ah, ajudo Tinha a vendeada lá pra fora E no tapa resolvia E no tapa resolvia E a alegria continuava Onde? No baile da mariquinha Cerrado, vamos fazer o baile da mariquinha Pra vocês aí Ganchada do Brasil Tinha a vendeada lá pra fora Tinha a vendeada lá E também Tchau, tchau.